Fala pessoal, tudo tranquilo? Sejam muito bem-vindos. Tem um canal aqui que eu acompanho no YouTube, muito massa, que eu recomendo pra vocês, que é o Quebrando as Bancas, é o QB, que é de um PRF, né? Inclusive, eu espero que se ele ver esse vídeo aqui, ele não me mute, né? Porque eu tô gravando esse vídeo no carro, mas o fato é que, cara, eu acompanho os vídeos dele e eu vi um vídeo bem interessante, recomendo que você vá lá, se inscreva no canal, assiste os vídeos, ele fala mais sobre, aliás, ele fala especificamente mesmo sobre o concurso da PRF, só que ele traz ideias muito legais sobre estudos, sobre mentalidade, uma coisa legal que ele falou lá, que eu corroboro muito com o que eu falo pra vocês, né? Que o processo de aprovação em um concurso militar é um processo de desenvolvimento pessoal, certamente você tem que se desenvolver como pessoa, tá? Pra poder ser aprovado num concurso, então recomendo, tá? Procura aí, Quebrando as Bancas, vai lá, coloca nos comentários do vídeo lá, Vim pelo Elite 1000, tá? Que quem sabe a gente não traz o camarada lá pra fazer uma live aqui, né? Pra contribuir com o nosso desenvolvimento, pode ser bem bacana. E ele falou uma coisa legal num dos vídeos dele, que eu fiz questão de falar aqui com vocês, que ele falou o seguinte, né? Dentre outras coisas, ele falou assim, que o que nos diferencia dos animais é que os animais, né? Os animais irracionais, eles estão o tempo todo fugindo do desconforto, né? Fugindo da dor e procurando a segurança, procurando o conforto, né? Se você analisar o comportamento de um animal na natureza, ele tá sempre buscando efetivamente coisas que são melhores, mais confortáveis pra ele, em detrimento das coisas que possam oferecer algum risco, né? Pra sua sobrevivência, pra sua reprodução e por aí vai. E isso nos diferencia, isso tem que nos diferenciar dos animais, porque se você é uma pessoa que o tempo todo só busca fugir do que é desconfortável e só busca procurar aquilo que é confortável, aquilo que te traz segurança, provavelmente você não vai se desenvolver tanto na sua vida. E se você é uma pessoa, e provavelmente você é, né? Que quer ser aprovada num concurso público, cara, uma pessoa que quer galgar aí um crescimento profissional, seja no setor público, no setor privado, enfim, qualquer coisa que você quer fazer da sua vida, você vai ter que sair, né? Aquele velho jargão, né? De sair da sua zona de conforto, fazer coisas que você não tá muito afim de fazer, e por aí vai, né? Você vai ter que realmente colocar em um período da sua vida aí uma dose extra de disciplina nas suas atitudes pra que você consiga alcançar aquilo que você tá almejando. Então, nós não podemos ser animais, animais irracionais. Aí eu te pergunto, você é um animal? Você é uma pessoa que tá o tempo todo fugindo daquilo que você sabe que você tem que fazer ou não? Porque, cara, não é legal estudar. Não é legal, não é legal você sentar a bunda na sua cadeira, ficar lá estudando. É lógico que existem picos de motivação na nossa vida, na nossa preparação. Tem dia que você vai estar motivado, mas o fato é que vai ter dias que você não vai ter vontade nenhuma de estudar, nenhuma de ler o material. Até aquelas disciplinas, matérias que você gosta, você não vai se sentir à vontade pra estudar. E aí, o que você faz? Você foge pra procrastinação? Você foge pra busca pelo conforto imediato? Ou você procura, logicamente, na medida do possível e daquilo que é saudável, né? aplicar uma dose extra de disciplina nesses momentos pra continuar progredindo na sua preparação. O que é que você faz? Tá? Então, a gente comenta muito aqui, né? Não adianta nada você ser só aquela pessoa super motivada, aquele fogo de palha, né? Que, porra, uma semana, duas semanas, três semanas, eu estudo 10, 15, 20 horas, eu estudo 30 horas líquidas por dia, né? Como a galera gosta de brincar aí. Porra, você não vai conseguir manter isso. É a disciplina, é a consistência, é a constância que vai fazer você chegar onde você quer chegar. E aí, pra você conseguir fazer isso, meu amigo, aí que tá a dificuldade. Aí que tá que você vai ter que se desenvolver como pessoa, que você vai ter que fugir dos hábitos ruins. E quais são seus hábitos ruins, né? Ele até fala lá procrastinação, pornografia, drogas lícitas ou não, amizades ruins. Então, tudo isso vai ter que ser retirado da sua vida se realmente você quer progredir na sua vida. Você tem que aplicar isso na sua jornada. Não é só. A gente simplifica, né? Sentar a bunda na cadeira, estudar até a bunda ficar quadrada, até sair sangue dos olhos. Tá, mas não é só isso não, cara. Não é só isso não. Isso aí a gente fala pra te dar uma chacoalhada, pra te dar uma motivada, e por que efetivamente você vai ter que sentar a sua bundinha na cadeira e estudar, porque o conhecimento não vai entrar na sua cabeça por osmose. Isso é fato. Mas, se preparar pra um concurso é muito mais do que isso. E aí, repito, quero que você coloque aqui nos comentários. Você é ou não é um animal? Nesse sentido aqui que eu tô falando. E eu falo pra você o seguinte. Em muitos momentos da minha vida eu já fui um animal irracional. Eu já busquei fugir das coisas desconfortáveis e busquei ficar ali mais perto do que era confortável, seguro e tranquilo pra mim. Tranquilo, né? Super normal. A gente não precisa, não caiam nesse conto aí de que a gente tem que estar a 110% o tempo todo na vida e o tempo todo progredindo e o tempo todo. Cara, não dá. Não dá. Vai ter que ter um momento de tranquilidade, vai ter um momento de calmaria, vai ter que ter um momento de pensar, de planejar, de estabilidade, um momento mais tranquilo ali na sua vida, porque ninguém consegue viver a 200% por hora o tempo todo. Ninguém. E até consegue, mas aí os frutos ruins, né? As consequências negativas vão começar a aparecer em outros pontos ali da sua vida, na sua família, na sua saúde. E eu, cara, em alguns momentos, eu também já fiquei lá a 200% por hora por muito tempo e aí eu comecei a sentir os reflexos, inclusive na minha saúde. Tá certo? Então, hoje eu sou uma pessoa que eu prezo por uma noite de sono, porque quantas e quantas vezes eu perdi noite de sono estudando pra passar no concurso, durante a minha formação, durante a minha atuação no Exército Brasileiro, tá? E outras coisas que eu faço e fiz na minha vida também. E hoje eu dou muito valor a uma boa noite de sono e outras coisas também, tá? Então, pensa sobre isso, pensa, reflete. Você é um animal irracional? E o que é que você pode fazer pra mudar isso? Eu vou colocar o link do vídeo do camarada lá do Quebrando as Bancas, do QG, do QB, pra que você veja e assiste lá, curte o vídeo do cara, se inscreve no canal. Se você já era inscrito, coloca aqui nos comentários, vai ser muito legal aí a gente, se a gente conseguir fazer esse intercâmbio aí de conhecimentos com o camarada, que é de outra área, né? Da área policial. Inclusive, eu vou começar a trazer algumas pessoas aqui da área policial também, que é uma galera muito massa, né? Que estuda forte pra caramba, que tá o tempo todo aí pensando em concursos, em atividade física, em provas, em editais, e tem uma similaridade muito grande, né? Entre os universos, né? Dos concursos militares e dos concursos policiais. Tá? Então, eu vou procurar trazer pessoas assim pra conversar com vocês. Beleza? Um forte abraço, espero que você tenha gostado desse vídeo e responde pra mim, você é ou não é um animal irracional? Espero que não. E se for, vamos mudar essa porra. Fé na missão.